Tá sentando cerâmica ou porcelanato duro de cortar na máquina, ela não quebra? Fala pessoal, beleza? França Rezende mais uma vez, eu tô aqui com a dona da casa, hein? Tô fazendo um serviço aqui, cerâmica. Essa aqui é a dona da casa, a brava, hein? Ela é brava, a dona da casa. Essa aqui é a minha mãe, gente. Essa aqui é a dona Roseli Rezende. Tá gostando do serviço? Amando! Se o seu zoologista não for bom, você pode mandar embora, viu? Com certeza! Pessoal, vou dar uma dica pra vocês agora. Dá um beijo na minha mãe e vou mandar uma dica pra vocês. Fala tchauzinho pra galera aí, dona Roseli Rezende. Tchau, pessoal! Pessoal, é o seguinte. Vamos falar sobre recorte, tá? Muitos de vocês me perguntam sobre recorte em cerâmica. França, comprei uma cerâmica aqui e ela não corta nem a pau, risco. Ela corta errado, corta torto. O que eu faço? Tem uma dica super top pra passar pra vocês aqui, pessoal. De corte de cerâmica e porcelanato duro. Sabe que esse porcelanato duro que você risca também na hora que você vai quebrar, ele corta tudo errado? Então, é o seguinte. Tô aqui fazendo o serviço da minha mãe. Inclusive, ela já até mudou. Minha mulher tá ali no fundo. Fala tia Zê! Então, aí é o seguinte, pessoal, estamos fazendo a cerâmica aqui. É a continuação, né? Aqui vai ser a área de serviço da minha família. E aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Vou soltar essa peça inteira e aqui vamos fazer um recorte. Tem uma dica pra você que não tá conseguindo tirar o recorte na máquina reta. Essa aqui é a máquina do meu pai. Tô usando a máquina dele mesmo. Se você não conseguir tirar o corte da cerâmica nessa máquina aqui, tem um truque pra te passar. Vou fazer, você vai ver eu fazendo, depois eu volto pra explicar, beleza? Beleza? Já tá marcado aqui, pessoal, o fundo? Marquei aqui e a gente vai sair pra frente, tá? Pra fazer o risco da cerâmica, do corte reta. Vem aqui. Volta aqui, beleza. Agora a gente vai cortar na máquina reta a parte da frente. É aqui que a coisa enrosca. Pessoal, é aqui que a coisa enrosca. Então eu marquei a peça, o recorte, fiz um risco na frente. Percebam que quando eu passei a vidia, aqui a vidia ficou suave e aqui o esmalte praticamente saiu. Esse risco aqui é o esmalte espatifando. Se eu for tentar cortar isso aqui na própria máquina ou numa quina de batente, provavelmente ele não vai cortar certo. Então qual que é a dica que eu tenho pra passar pra vocês? Recorte de cerâmica ou de porcelanato que não tá saindo na máquina. Seguinte, a gente fez o risco na frente, não fez? Agora a gente vai fazer o risco nas costas. Você vai pegar a mesma marcação do esmalte e vai fazer um risco aqui. Agora chega o truque. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a maquita ou esmerilhadeira com disco de serra mármore. Vai tirar a resistência do fundo da cerâmica. A gente não vai chegar com o disco pra cortar o esmalte. A gente só vai passar um risco pra afundar, pra tirar a resistência. Só isso. Beleza? Presta atenção aí. A gente fez o risco com a serra mármore, pessoal, mas não atravessou a cerâmica do lado. E o que a gente faz agora? Você simplesmente força, você simplesmente força e ela corta. Aqui ainda ficou uma rebarbinha que dá pra tirar na serra mármore, mas a dica é essa. Passa o risco de maquita no fundo do piso, risca na frente, fez uma pressão, ele tem que sair. Esse aqui deu um pouquinho errado porque, ó, tá vendo? Ele saiu quase inteiro, ó, quase inteiro. Chegou aqui em cima, onde o risco pegou muito superficial, ele ainda deu uma rebarbada. Mas aqui você passa a maquita, tira o resto, beleza? Mas fica a dica pra vocês aí. Tá assentando cerâmica ou porcelanato duro de cortar na máquina, ela não quebra, risca com a máquina, no fundo passa a serra mármore ou a esmerilhadeira e não atravessa, só passa, risca, depois faz uma pressãozinha que ele tem que sair, beleza? Mais uma dica pra vocês, duas o legista, assentamento de cerâmica que estamos fazendo aqui na Casa dos Duas Pais, mais um truquezinho rápido, básico aí, de dia a dia de obra, beleza? Se você quer aprender tudo sobre acabamento, tudo que eu faço, assentamento de piso, no geral, entra no meu curso aqui e se inscreve, beleza? Valeu, galera! Fui! Deixa eu trabalhar, que se não a dona da casa me manda embora. Valeu!